Domingo 22 de outubro de 2017 Oi Isadora, eu estou aqui parabenizando Certo, eu estou aqui parabenizando os meus amigos do Facebook que fazem aniversário hoje Vou começar pela minha cunhada Fabiola Sampaio Fernando Augusto Fernandes Simi Leite, lá de Belém Esdras Dantas Pedro Leite, lá de Cisne Lá de Sidney Sidney O goleiro Maiseno do Fortaleza Oi, espera aí O colega advogado Johnny Bezerra A delegada Inês Romero O Jote Frota A Cátia Sene de Santos O Jote Frota O advogado Rui Campos Rui Campos e o Eve Advogado Quero desejar a vocês neste domingo Um dia assim, um dia muito especial Muita paz, muita saúde, muita felicidade Que vocês, durante este novo ano de vida Vocês não precisem nem de advogado, nem de médico, nem de dentista Me desculpe os advogados, os dentistas e os médicos, que vocês só precisem dos amigos para compartilhar, para dividir as emoções, as alegrias, as felicidades Que vocês só precisam de um templo sagradas, que vocês só precisam de um templo sagrado para agradecer as bênçãos, as graças de Deus Eu te desejo muita paz, muita saúde, muita alegria, muita prosperidade, tudo isso extensivo Aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus amigos, inclusive aos amigos aqui do Facebook Então, feliz aniversário para todos vocês Tchau